Quero aprender a transmitir credibilidade, lealdade, responsabilidade e organização? O estilo clássico ou tradicional pode te ajudar com essa comunicação. Isso mesmo, o estilo tradicional pode auxiliar você a ter todas essas características e passar mais profissionalismo e maturidade aí na sua vida profissional e pessoal também, claro. Então, se você já gostou do tema, continue assistindo, que você vai se surpreender com esse estilo, o quão importante é conhecer as características dele. E se você não está entendendo nada, eu sou Fabiola Santana, consultora de imagem e maquiadora e estou dentro de uma série de vídeos onde eu explico sobre os sete estilos universais. E essa semana eu vou falar do estilo clássico, tradicional, isso mesmo. Hoje, terça-feira, eu solto esse vídeo aqui explicando sobre as características desse estilo e na sexta-feira dessa semana eu ensino uma maquiagem usando as características desse estilo para melhor adaptar a maquiagem do estilo tradicional, digamos assim. E está imperdível, você não vai se arrepender de acompanhar tudo. Já tem aqui três estilos que eu já comentei aqui no meu canal do YouTube. Vou deixar a playlist aqui em cima para você assistir tudo e acompanhar. Combinado? Então vamos começar. O estilo clássico ou tradicional é o estilo da mulher que é mais conservadora e formal, tá? Então por isso, as peças que a mulher tradicional escolhe para o seu guarda-roupa são peças de cortes retos, limpos, sem desenhos, com raríssimas estampas. Então o que a gente tem aqui? A gente tem os vestidos tubinho, a gente tem muito blazer, a gente tem calça, as calças todas são de corte reto, não tem calça de corte flare, pantalona, não. Tudo aqui é o corte mais reto, mais simples, mais limpo. A mulher tradicional, ela preza por ter essa imagem mais limpa e conservadora, tá? Então o formalismo aqui é muito utilizado, tá? Inclusive, o estilo clássico, muita gente adapta o estilo clássico na sua vida profissional. Por quê? Exatamente por usar muitas roupas de corte muito reto, tipo alfaiataria, né? Então por isso, muita gente usa o estilo tradicional no seu ambiente de trabalho. Porque sim, ele é mais fácil de você utilizar, de você passar essa mensagem de ser mais formal, de mais responsabilidade, de mais credibilidade, de mais organização, maturidade. Todos os lugares aí que a gente precisa de ter um dress code mais rígido é utilizado o estilo tradicional, porque facilita, tá? É um estilo mais simples de se adaptar para esse ambiente de trabalho. Um ponto também importante de se ressaltar aqui. O estilo clássico tradicional, gente, é tudo muito fechado, tá? Não existe decote, tá? Então blusa, mesmo que seja blusa social, ou seja de botão, ela é fechada até aqui em cima. Nem decote assim a gente não vê, ó. É tudo muito mais fechadinho, tá? E também sobre as cores, tá? São cores neutras escuras, na maioria das vezes. Quando a gente fala em cores neutras escuras, a gente utiliza aqui, dentro do estilo tradicional, o preto, o branco, o cinza, o azul marinho, tá? Então sempre puxado para os tons mais escuros. A mulher que tem o estilo tradicional ou clássico, ela não acompanha modismos. Então, esses blazer com cortes, blazer com botão de um monte de coisa, blazer com corte diferente, blazer com tecido de melpreme, nada. Nada disso a mulher do estilo tradicional usa, tá? O blazer é um corte reto, simples. O tecido é muito bom, tem um caimento perfeito, tá? Não é malha, não é... não. O tecido faz muita diferença aqui. E as estampas, quando você vê uma mulher do estilo tradicional usando estampas, sem sombra de dúvidas, são as estampas mais simples. Tipo risca de giz, tipo listras e tipo pidipule, tá? Vou deixar fotos ilustrativas aqui para facilitar para você. Combinado? Então, estampas, gente, elas não misturam cores, elas não misturam modelos de estampas, elas não misturam, não. É tudo o mais clássico, o mais tradicional possível. E aí, seguindo essa mesma linha, quando a gente fala de acessórios, também é no mesmo sentido. Então, colares, é sempre muito fininho, só correntinha, sem muita coisa. Elas preferem os brincos de pérolas, as bolinhas pequenininhas, os brincos menorzinhos, para chamar menos atenção possível. Ela é mais assim... Ela não gosta de muita informação no look dela, não, tá? Então, inclusive, a gente vê muito monocromático aqui dentro do estilo tradicional, seguindo os tons neutros e escuros, tá? Então, os sapatos, por exemplo, o sapato da mulher tradicional, ele é sempre de salto médio, salto mais grosso, tá? E aí você tem escarpão também entra aqui dentro do estilo tradicional, sapatilhas também entram aqui dentro do estilo tradicional. Mas o tamanho do salto, no máximo salto médio, não tem salto agulha, alto, não. Não se vejam aqui, não é uma característica da mulher tradicional. Em se falando de bolsas, as bolsas são sempre as mais estruturadas e não muito pequenas, tem tamanho mediano, porque já que é uma mulher, vamos supor, uma empreendedora, uma empresária, essa é a melhor caracterização, a melhor visão para se falar do estilo tradicional clássico, tá? Empresária de sucesso, pronto. Quando você bate o olho, essa empresária de sucesso, aquela imagem que vem na sua cabeça, com certeza é uma mulher clássica, tradicional. Então, bolsas, já que ela é uma empresária de sucesso, o tamanho da bolsa é mediano, para caber ali um tablet, para caber ali um laptop menor, para caber a papelada toda que ela precisa carregar. Então, agora retomando um pouquinho que eu já mencionei lá na introdução do vídeo, né, gente? Algumas das características que a gente identifica com facilidade numa mulher de estilo tradicional clássico, né? Que é aquela imagem mais limpa, uma imagem mais firme, mais formal, tá? A gente vê muito aqui, credibilidade, honestidade, lealdade, organização, precisão, maturidade principalmente, organização e honestidade. Eu acho que esses são os principais adjetivos, tá? Que você consegue ver quando você bate o olho em uma mulher que tem um estilo clássico tradicional. Então, por isso, gente, o estilo clássico tradicional, ele é muito utilizado e por isso também é importante considerar esse estilo para ambientes corporativos. Mesmo se não for seu estilo principal, muitas mulheres aderem a esse estilo para se adequar ao ambiente de trabalho. Por isso que eu acho que esse estilo, ele, digamos que ele pode ser usado em qualquer outro estilo, tá? Dentre os sete estilos universais, você vai conseguir adaptar a sua forma de se vestir usando alguns elementos do estilo tradicional para conseguir passar essa imagem, essa estratégia de imagem, conseguir alinhar essa estratégia de imagem e passar mais credibilidade, confiança, responsabilidade, mobilização, maturidade, né? Então, o estilo clássico tradicional, gente, ele é muito importante a gente conhecer essas características desse estilo para conseguir fazer essa adaptação no nosso estilo pessoal. Você não precisa ser 100%, você não precisa ter, assim, 100% das características desse estilo, você não precisa usar 100% da característica desse estilo. Você pode pegar alguns pontos aqui, adaptar, lapidar eles na sua imagem, por exemplo, a alfaiataria, o blazer, tá? O estilo do sapato, que é sempre salto médio, nada de salto fino, alto, né? E conseguir aí moldar a sua imagem para transmitir esses adjetivos tão necessários para os ambientes corporativos. E é um estilo, gente, que eu aprendi a gostar e eu aprendi a adaptar na minha rotina, no meu dia a dia. Por exemplo, os acessórios mais delicados, o brinco menor, uma corrente mais fininha. Eu gosto bastante de usar esse estilo de acessórios na minha vida. O formato da bolsa também, eu acho que deixa mais elegante, sabe? Então, o estilo tradicional, ele caminha bem próximo aí do estilo elegante. Então, só realmente os tons e algumas modelagens, porque, por exemplo, o estilo elegante, ele entra toda a alfaiataria, mas também entra short. Aqui no estilo tradicional, você não vê shorts de maneira nenhuma. Então, é sempre calças de corte reto, de corte limpo, tá? Para não ter confusão mental de nada, de modelagem sensual. Deixar sensual nada, tá? Então, nada é muito justo, não existe roupa justa aqui, tá? Então, é um corte reto, um corte perfeito, um corte de um tecido muito novo, um tecido muito fino, tá? Essas também são algumas das características que a gente vê no estilo elegante, tá? Vou deixar aqui nos cards também sobre o estilo elegante, que eu já mencionei aqui. E é um dos vídeos que está sendo mais assistido dentro dessa série de vídeos que eu estou fazendo. Está todo mundo adorando o feedback, está sendo muito positivo. E eu acho que você também vai gostar. Porque o estilo clássico e o estilo elegante, se você souber usar eles, você vai ser uma mulher sempre muito bem vestida. E você vai conseguir transmitir essa credibilidade e essa honestidade, essa lealdade, essa organização. Que muitas mulheres hoje no mundo digital precisam, tá? Para conseguir vender seus produtos online. Para conseguir mais seguidores, vender seus produtos. Então, é importante sim, esses dois estilos andarem juntos para a gente conseguir essa imagem lapidada e adequada para quem trabalha no digital. Principalmente, gente. Então, o estilo tradicional, eu acho que todo mundo tinha que ter um pouco. Porque o uso do blazer, o uso das calças retas. Calça reta é um modelo de calça que favorece qualquer tipo de corpo. Então, é muito mais fácil de você adaptar para qualquer tipo de estilo que você venha a ter. Então, até porque, gente, né? Eu já mencionei nos outros vídeos e eu vou repetir nisso aqui, tá? Você pode não ter assistido os outros vídeos. Nós podemos ter até três estilos universais dentro do nosso estilo pessoal. Sim, nós podemos ter até três. Então, você pode ter aí o tradicional, você pode ter o elegante e você pode ter o natural, que é o casual, né? Que a gente chama. Então, sim, é possível. É possível você ter o tradicional associado a outros estilos também. E é por isso que eu digo que é um estilo muito... Que todo mundo tinha que conhecer as características para adaptar um pouco na sua vida profissional. Porque vai ajudar, com certeza, na sua imagem alinhada estrategicamente com o seu objetivo, né? Então, sim, o estilo tradicional e clássico é esse. Não tem mais muito o que eu ficar aqui estendendo com vocês. As imagens ilustrativas ajudam com certeza, né? O estilo tradicional é um estilo muito elegante. É um estilo que deixa a mulher sempre bem, né? Alinhada. Uma empresária de sucesso. Passa essa imagem de sucesso. Então, sim, vista-se para quem você quer se tornar, não para quem você é agora. Esse é o primeiro passo para você conseguir mudar a sua imagem, para você conseguir adaptar e melhorar a sua comunicação visual, principalmente na internet. Principalmente se você quer ganhar uma promoção dentro do seu escritório, dentro da empresa que você trabalha. Precisa lapidar todos esses elementos na sua imagem pessoal para conseguir a transformação na imagem profissional. Tá, meu amor? Então, o estilo clássico, com certeza, ele está entre os primeiros a se usar para fazer essa lapidação. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreveu aqui no canal. Ainda não acabamos essa série de vídeos. Ainda temos mais três estilos aqui que eu vou mencionar nas próximas três semanas. E eu tenho certeza que depois que você assistir essas sete semanas de vídeos, você vai conseguir identificar o seu estilo. Se você não conseguir identificar, pelo menos você vai ter certeza que o estilo X é o que não é para você. Então, isso ajuda muito. Você vai para a eliminação aí e aí assim você consegue identificar qual que é o seu estilo predominante dentro do seu estilo pessoal. Combinado? Um beijo no coração. Fique com Deus. E sexta-feira tem a maquiagem da mulher tradicional. O que será que a mulher tradicional usa nessa maquiagem, hein? Quer assistir? Ficou curiosa? Se inscreve aqui para você não perder. Sexta-feira, meio-dia, esse vídeo está no ar. Um beijo. Tchau.